Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Gente, uma das funções da colmeia aqui é pra você fazer união de enxames, né? Então o que que acontece? Quando ela tá com o sobreninho, tá com as três rainhas, os feromônios estão misturados, as campeiras, as nutrizes estão tendo acesso aos três compartimentos, então a união aqui é simplesmente você tirar as duas rainhas, né? Dar um destino pra elas e tirar os bloqueios, né? Que são as telas excluidoras e as divisórias. Então não vai ter briga porque o ambiente já tá todo misturado com os feromônios, então elas não vão brigar. Agora nesse caso aqui, que o feromônio tá bloqueado, são dois cheiros diferentes, vai ter briga. Então o procedimento pra fazer a união nesse aqui é o seguinte, você vai chegar do lado de cá e colocar a tela excluidora aqui. Beleza, e aqui vamos supor que tá, tem rainha dos dois lados, né? Aí você vai dar destino pra essa e dar destino pra, e deixar uma, né? Que você quer simplesmente só unir, mas você vai tirar uma rainha aqui e dar destino pra ela. E aqui você vai colocar a tela excluidora. Aqui eu não tô aqui não, gente. Aqui você pode pegar um plástico, um plástico que pega, que só fica o acesso nas laterais aqui, ó. Coloquei ele no meio, pra ter acesso só pelas laterais, né? Pra quê? Pra as abelhas virem de forma gradativa, se unindo. Então você vai colocar o plástico no meio aqui, e você vai colocar uma melgueira, né? Ou aqui eu vou usar o sobreninha porque eu tô sem a melgueira aqui. Aí você coloca aqui, O plástico vai fazer elas virem pelas laterais e misturando o cheiro aos poucos. E nisso não vai dar briga. Aí você deixa uma semana, que é o tempo suficiente pra elas terem misturado, né? Aí beleza, você colocou aqui, né? Fez esse procedimento. Elas já se uniram. Aí você vai desmanchar isso aqui, né? A melgueira continua. Você quer deixar ela seguir a produção normal? Simplesmente você vai tirar as telas, tirar a divisória, e fazer o procedimento. Troca de cera, o que você tiver de fazer, você faz aqui. Mas isso aqui é pra não ter briga na hora da união dos enxames. Então, esse tipo de colmeia aqui, gente, isso aqui é pra aguçar a imaginação do apicultor. São muitos manejos que dá pra fazer com esse tipo de colmeia. Ah, Zé Júlio, eu vou colocar meu apiário todo desse jeito? Não, gente. Isso aqui é pra manejo avançado. Isso aqui é pra quem vai produzir rainhas, pra quem vai mexer com manejo avançado. Eu, por exemplo, eu mexo com produção de mel e também tô querendo mexer com produção de rainhas. Eu tô com a ideia de ter, no mínimo, umas 25 dessa aqui, que serão 50 núcleos de fecundação, que vai ser mais ou menos o que eu preciso pra poder ter uma produção de rainhas razoável, pra eu substituir as minhas, pra comercializar e assim por diante. Beleza? Forte abraço!